E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de fazer um balanço, começar a fazer um balanço da natação dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Terminadas as provas, eu dei uma descansadinha, né? Eu fiz vídeos diários aqui, quem ainda não assistiu que tá caindo direto aqui, eu fiz vídeos diários comentando dia a dia o andamento do programa olímpico. Hoje eu gostaria de começar a fazer balanço. Eu vou fazer dois balanços, um balanço que eu vou chamar de técnico e um balanço esportivo. Hoje eu vou falar sobre o balanço técnico. A primeira coisa que eu reparei, do ponto de vista técnico, é que uma coisa que está se consolidando nos nadadores de peito é que os nadadores fazem aquele movimento de golfinhada, aquela pernada, aquela ondulação no plano vertical, a grande maioria tá fazendo antes da puxada longa. Antes da puxada longa. Eu me lembro que logo que a FINA liberou um movimento ondulatório durante a Filipina, alguns faziam antes da puxada longa, outros faziam depois da puxada longa. Ficou bem dividido. Era um movimento novo, tinha sido liberado há pouco tempo pela FINA, e os nadadores estavam meio que experimentando ainda uma coisa e outra. E o que eu vi em Tóquio agora foi que a esmagadora maioria, eu não me lembro de ter visto alguém fazer, no final da puxada longa. Os nadadores de peito hoje estão mergulhando, entrando na água, faz a ondulação e depois faz a puxada longa. Então, pra quem trabalha com aprendizado, com iniciação ao treinamento e tal, já fica essa dica. Essa é uma tendência que tá se consolidando mesmo. Outra tendência que deu pra perceber bem, é que os velocistas estão ficando uma massa muscular, sempre foram um pouco mais musculosos do que os fundistas, sempre foram um pouco mais, né? Mas a gente repara que, provavelmente, os métodos de treinamento estão exigindo da musculatura dos velocistas de uma maneira que os velocistas estão ficando com a musculatura um pouquinho mais volumosa, eles são maiores, né? Um pouco mais... Ainda é uma hipertrofia, assim, muito ligeira, perto de outras modalidades, mas estão ficando nitidamente maiores se comparado com os fundistas. A gente nota bem isso. Principalmente nos homens, onde o treinamento de força, treinamento fora de piscina, dá sempre muito mais resultado por causa da testosterona, né? Níveis de testosterona bem maior que as moças, né? E os nadadores velocistas ficam realmente grandes. Outra coisa que eu reparei também no nado-peito, o nado-peito ainda, a grande maioria fez o nado-peito tradicional, né? O inglês Adam Peet, apesar de ser uma estrela e de ter conquistado o que ele queria conquistar lá, o nado dele ainda é um estilo bem pessoal, ainda é um estilo muito assim. Não dá pra dizer que ele tá lançando uma nova técnica. Ainda é um estilo, a gente fala estilo, uma coisa bem pessoal, que funciona pra ele, pra força dele, pra estatura dele, pras alavancas que ele tem. Ele faz bem feito aquilo. Não é uma coisa que todo mundo fez. Não é uma coisa. Nem na parte masculina, nem na parte feminina. Os nadadores de peito foram bem conservadores, eu achei. Pode ser que esse nado dele, esse estilo dele, acabe se difundindo e outros nadadores acabem adotando. Pode ser. Mas pode ser que aconteça o que aconteceu, por exemplo, anos atrás, com a Rebecca Sonnen, que tinha uma recuperação muito diferente das outras. Fazia puxada, ao invés de juntar pra voltar, ela fazia puxada e voltava, voltava direto assim. Era uma coisa bem diferente das outras. E ficou por isso. Ela fez aquilo, fez marcas expressivas, ganhou medalhas individuais e de revezamento, quatro naves, e ficou por isso mesmo. Talvez com Adam Pitch aconteça a mesma coisa. Uma outra coisa que deu pra reparar, isso os comentaristas das demissoras onde eu assisti, César Ciero e outros mesmo, o João Namaranhão, falaram disso, é que uma grande valorização dos aspectos técnicos, dos fundamentos técnicos, viradas, muito bem feitas, muito bem executadas, ombros, ombros no nado costas, enfim, nados submersos, nados submersos muito bem feitinho. E esse apuro técnico, a gente nota ele principalmente nos nadadores norte-americanos. Os norte-americanos dão muita ênfase nisso. Eu já comentei aqui algumas vezes, mesmo nadadores maduros, medalhados, com várias Olimpíadas, a gente assiste vídeos de treinamento deles, o técnico corrigindo parte técnica ainda. Falando de cotovelo, falando de puxada, falando de trajetória de braço, nadadores. Então, eu sempre fiquei com a impressão, e eu confesso, é apenas uma impressão, que aqui no Brasil, abdica-se muito precocemente disso, e investe-se muito na parte do treinamento físico, seja na piscina, seja fora da piscina, investe-se muito no treinamento físico, e o desenvolvimento técnico do atleta, depois de um certo nível, parece que não se fala muito nisso. Inclusive, um desdobramento disso, que seria outro item que eu ia falar, sobre o lado do Fernando Schaeffer. Fernando Schaeffer, eu fiquei feliz com a medalha dele, fiquei orgulhoso, acho que é um excelente nadador, não tenho nada contra o rapaz. Mas o nado dele é feio, né gente? Ele pode melhorar aquele nado. Vamos olhar pelo lado bom. Se ele tem como melhorar a parte técnica, se eu faço reparos, no que diz respeito à parte técnica dele, significa que se ele melhorar isso, ficar com uma técnica mais apurada, biomecanicamente mais correta, ele pode baixar o tempo. Ele tem onde baixar o tempo, não só do ponto de vista físico, treinando na piscina, tiros e, enfim, resistência, resistência de força, resistência de velocidade, coisas do gênero, mas ele tem onde melhorar na parte técnica. Ele tem. Ele tem. Então, eu acho que ele é um exemplo disso, sabe? Aqui no Brasil, não se dá a devida importância. E alguns europeus também não. Aquele italiano, Paltriniere, eu achei o estilo dele feio, e outros europeus, eu achei os nados um pouco esquisitos, assim. E a gente vê os americanos, isso eu já vi até comentários em outros esportes, uma vez estava assistindo um jogo de basquete, e basquete olímpico, se não me engano, perfeição na cobrança de lance livre, os jogadores fazendo aquele punho, a bola sai com o que eles chamam de backspin, quer dizer, eles têm um, o americano tem um capricho nessa parte técnica, eles investem nisso, durante toda a vida esportiva do atleta, durante toda a vida esportiva, eu já falei isso aqui, eu vi vídeos da Dara Torres, já com quatro Olimpíadas nas costas, medalhadas, famosas e tal, e o técnico segurando no braço dela, fora da piscina, falando, eu quero assim, faz mais assim, e ela acatando. E eu queria encerrar, uma coisa rápida, eu queria encerrar falando que achei muito legal, achei excelente a estreia das novas provas, que igualaram os programas masculino e feminino, então nós tivemos a estreia dos 800 metros livres para os homens, não tinha, pulava do 400 para os 1500, e nós tivemos a estreia do 1500 feminino, Kit Ledeck, queridinha da América, foi muito bem, eu acho que, eu acho que não teria problema nenhum, eu acho que a natação é um esporte que admite perfeitamente, essa equivalência entre os programas, não há que se fazer grandes distinções entre um programa e outro, é um esporte que não tem impacto, é um esporte que, eu acho que foi muito bom, e adorei o revezamento medley misto, adorei, porque como a gente já imaginava, o revezamento que tem, traz muitas alternativas, é as alternativas dos nados, quem que você tem bem, bem legal, em cada nado, se são homens, se são mulheres, você tem que compor o revezamento com dois e dois, e aí você precisa ver quem tem o melhor tempo, quem está mais descansado, quem naquele dia está mais preservado, quem aí não vai se cansar muito para os outros dias, então agregou um número de variáveis e a alternância foi muito grande, a Inglaterra ganhou aquilo, os Estados Unidos não deram conta, eu achei que ficou uma coisa muito boa, eu achei que ficou uma coisa muito boa, eu gostei demais dessa estreia dos revezamentos mistos, eu espero que continue, espero até que venha um revezamento misto livre, por que não? eles começaram com o Medley, eu acho que começaram com o pé direito, eu acho que com o tempo, podia ter um revezamento livre misto, eu acho que podia, não sei se vai ficar um pouco longo, eu precisaria ver essa história do tamanho do programa olímpico, não sei como ficaria, tá bom? Por hoje era isso gente, isso foi o que eu consegui reparar do ponto de vista técnico, agora no próximo vídeo, tudo dando certo, eu vou fazer um balanço do ponto de vista esportivo, que é um pouco diferente disso que eu fiz hoje aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrito está chegando aí, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, uma vez inscrito ativa o sininho, porque eu subo sempre vídeos, às vezes o vídeo pode até não ser, como eu digo, de um interesse teu, um tema que seja interessante para você, mas sobe o aviso, se você não gosta, estou ok, mas de repente é uma coisa que você gosta, que você se interessa, é um tema do seu interesse, que você quer ver, eu acho bacana, então ativa o sininho, e interaja aqui, o que você achou? Vocês viram alguma coisa na parte técnica que eu deixei passar aqui? Coloca aqui, coloca aqui também, dê a sua opinião, vocês acham que o que eu reparei, está certo? Não está? Vocês acham que é um pouco diferente? O que vocês acharam e tal, e mandem as suas sugestões de vídeo, sempre mandem suas sugestões, porque aqui nesse canal, as melhores viram vídeo, tá bom? Tchau!